Mais um remix, o criador do reggae funk, chama no clima, ao vivo Quem sabe, canta aí comigo Bora meu patrão, Chico Arminio Miguel Alves tá de parabéns, viu Para um clima assim, ó Papo de vagabundo, se vacilar, nós taca fogo 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 Você que aceitou ser mulher de vagabundo Achou que era só alegria, pensou que era só o mundo Ainda mais ser a de fé, ser guerreira sempre Bagulho é igual casamento Na saúde, na gordura, na alegria e na tristeza Se entrar e ficar careca, se eu rodar, vai na vizinha E se eu morrer, manter a postura, segurando a periquita Se eu morrer, manter a postura, segurando a fidelidade Eu não prometo, tu sabe, eu sou bandido Essa é uma das vantagens da profissão perigo Essa é uma das vantagens da profissão perigo Pular do barco nem pensava em se queimar, entrar no fogo A regra do jogo no começo tava bom, no começo tava gostoso, né? Aceita aí! Quem sabe canta? Papo de vagabundo, se vacilar, nós taca fogo 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 Vem! Você que aceitou ser mulher de vagabundo Achou que era só liga Alô, meu parceiro, tamo junto! Ainda mais se é de fé, se é guerreiro Aí tu veio! É igual casamento Saúde na goleza, na alegria e na tristeza Se traga e fica a cara, se eu rodar vai na vizinha E se eu morrer, manter a postura, seguro Valeu pelo carinho, viu? Morrer, manter a postura, segurando a periquita Fidelidade, eu não prometo Tu sabe, eu sou bandido Essa é uma das vantagens da profissão perigo Essa é uma das vantagens da profissão perigo Essa é uma das vantagens da profissão perigo Fular no barco, nem pensava, vai se queimar, entrar no fogo Aceita aí! A regra do jogo, no começo tava bom No começo tava gostoso, né? Aceita aí! Papo de vagabundo, se vacilar, nós taca fogo 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 Chama! Bora, CPX! Bora no clima! O índio já postou o passinho Pelo do passinho do Reggae Funk, produção Mairo Remix O passinho do Reggae Funk, o Neymar também postou O passinho do Reggae Funk, todo mundo tá postando O passinho do Reggae Funk Prazerzão está aqui no clube, Chico Hermínio e Miguel Alves Tamo junto, FC James gravando tudo assim, ó Mairo Remix O criador do Reggae Funk, cabelinho na reggae Eu tô trajado de lacoste, igual de veneno Mostar o malote, brisado eu tô Esperando as quegas, no final do baile Elas ficam e sentam, enquanto isso eu vou Mandando o passinho, pisando o baile todo Bolando um vinil, as mina tão jogando e os manos se balançando E pra quem duvidou, o passinho estourou O índio já postou o passinho do Reggae Funk O João Gomes já postou o passinho do Reggae O Neymar também postou o passinho do Reggae Funk Todo mundo tá postando o passinho do Reggae Funk O Itzu já postou o passinho do reggae funk O João Gomes já postou o passinho do reggae O Neymar também postou o passinho do reggae funk Todo mundo tá postando o passinho do reggae funk Bora Chico Herminho! Bora no Nato Organizações, tamo junto! Mairon Remix, o criador do reggae funk Cabelinho na reggae, outro trajado de lacoste Bigode infinino, gostar o malote Frisado eu tô esperando as quega do final do baile Elas que quiserem, tá enquanto isso eu vou Mantando o passinho, pisando o baile todo Bolando um vinil, as mina tão jogando e os mano se balançando Pra quem duvidou, o passinho estourou O Itzu já postou o passinho do reggae funk O João Gomes já postou o passinho do reggae O Neymar também postou Bora Chico Herminho! Tá de parabéns em um clube O Itzu já postou o passinho do reggae funk O João Gomes já postou o passinho do reggae O Neymar também postou Todo mundo tá postando o passinho do reggae funk FC James gravando tudo Paredão nem mobs, paredinho nem mobs Tem que respeitar Bairon Remix O criador do reggae funk Só no passinho, no passinho Alô meu parceiro, tamo junto Ah! 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 Se tu gosta de putaria, te chamo pra ojea Começa de noite, mas só termina de dia Tem hora, pra começar não tem hora Pra ela acabar só vai desligar o som Em casa a energia falta Se tá solteira, chama amiga Bota várias bebidas Desce com o dedo na boca de quatro fundão Ou vai menina, sapeca Toma na xereca Toma na xereca Toma na xereca Vai menina, sapeca Toma na xereca Que os menor tá de Se tá solteira, chama amiga Eu boto várias bebidas Desce com o dedo na boca de quatro fundão Ou vai menina, sapeca Toma na xereca Toma na xereca Toma na xereca Vai menina, sapeca Toma na xereca Que os menor tá de peça Vai menina, sapeca Produção mais um remix do criador do reggae funk Juntamente com o MC Menor da Vé Alô MC Menor da Vé Tamo junto Vamo de nova Vamo de nova Vem, se tu gosta de putaria Te chamo pra hoje Começa de noite Mas só terminar de dia Tem hora Pra começar não tem hora Pra ela acabar só vai Desligar o som Em casa, energia Se tá solteira, chama amiga Eu boto várias bebidas Desce com o dedo na boca de quatro fundão Ou vai menina, sapeca Toma na xereca Toma na xereca Ou vai menina, sapeca Toma na xereca Que os menor tá de peça Se tá solteira, chama amiga Eu boto várias bebidas Desce com o dedo na boca de quatro fundão Ou vai menina, sapeca Toma na xereca Toma aqui, toma aqui, toma Ou vai menina, sapeca E os menor tá de peça Vai menina, sapeca Toma na xereca Toma na xereca Toma na xereca Ou vai menina, sapeca Toma na xereca Chama Prazerzão está aqui no clube do Chiquermínio Tem que respeitar Bora Raimundo Nonato Organização Para Suzana Vereadora Para o Sione Bora CPX, mais uma Chama Bora no clima Mais um aí Bora falar de amor Melhor momento, hein Ela não deu valor, agora se arrependeu Então não sou mais o cara que você conheceu Eu era iludido pelo teu sorriso Agora só te odeio, você sabe disso Eu te avisei que o jogo te ia virar E esse teu orgulho todo ia passar Agora você tá perto Fica aí novinha com Vem Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só chora Não tô brincando com teu sentimento Só tô curtindo esse meu melhor momento Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só chora Não tô brincando com teu sentimento Só tô curtindo esse meu melhor momento Voou Maior remix falando de amor Já já tem CPX na voz, vem Ela não deu valor, agora se arrependeu Perdão, não sou mais o cara que você conheceu Eu era iludido pelo teu sorriso Agora só te odeio, você sabe disso Eu te avisei que o jogo te ia virar E esse teu orgulho todo ia passar Agora você tá perto Agora você tá perto Fica aí novinha com Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só chora Não tô brincando com teu sentimento Só tô curtindo esse meu melhor momento Só tô curtindo esse meu melhor momento Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só chora Não tô brincando com teu sentimento Só tô curtindo esse meu melhor momento Maior remix falando de amor Chama no clima, bora mais uma CPX Vem Tá se garantindo muito Sobe o morro e vem Na base eu te mostro que neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca também Tá se garantindo muito Sobe o morro e vem Na base eu te mostro que neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca também Ele te bota, ele te soca Vamos de funk na pegada só O chumei não tá pra frente no meio do baile e te arrasta pro beco Vai chupar seu peito, vai chupar seu peito 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 Vai no remix, o criador Vem, tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca também Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que neném não é neném Ele te bota Alô Raimundo, não adoro organizações, hein? Tem que respeitar Também ele te bota, ele te soca Ele te bota Assim ó, vem O chumei não tá pra frente no meio do baile e te arrasta pro beco Vai chupar, vai chupar seu peito Vai chupar seu peito Vai chupar seu peito Vai chupar seu peito Vai no remix Paredão nem motos Paredinho nem motos Para chicar milhão Tamo junto Hora de sequência Chama Essa mina é safada Essa mina é louca Ela quer dar pro DJ E pros amigos da boca Essa mina é safada Essa mina é louca Ela quer dar pro DJ E pros amigos da Essa aqui é lançamento E tu vai lombar legal Cadê o olololó Me dá o olololó Tomara que os homens não venham me dar geral Assim ó, espreme na latinha Dá uma balançada Depois da chupadinha Cadê o olololó Espreme na latinha Dá uma balançada Depois da chupadinha Cadê o olololó Me dá o ololó Lombrou, lombrou Cadê o ololó Me dá o ololó Vem Lombrou, lombrou Cadê o ololó Chama Lombrou, lombrou Cadê o ololó Me dá o ololó Lombrou, lombrou Cadê o ololó Me dá o ololó Essa aqui é lançamento E tu vai lombrar legal Cadê o olololó Me dá o ololó Tomara que os homens não venham me dar geral Chama Essa aqui é lançamento E tu vai lombrar legal Cadê o ololó Me dá o ololó Tomara que os homens não venham me dar geral Chama, chama Assim ó Espreme na latinha Dá uma balançada Depois da chupadinha Cadê o ololó Me dá o ololó Espreme na latinha Dá uma balançada Só uma chupa Lombrou, lombrou Cadê o ololó Me dá o ololó Lombrou, lombrou Cadê o ololó Me dá o ololó Lombrou, lombrou Cadê o ololó Me dá o ololó Lombrou, lombrou Cadê o ololó Me dá o ololó Salve galera De mim Meu é o Alves Prazerzão Está aqui Segunda vez No clube Chico Hermínio Para o Chico Hermínio Tem que ressurrei E de já Eu peço a vocês Quem não me segue Lá no Instagram Segue lá Dessa força Vai no remix O criador do reggae funk Chama Chama Assim ó Mas ela quer o desenvolvimento Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7 Ela quer o 5x5 Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Assim ó A nossa tropa É o 5x7 de xoxota 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 Essa mina é safada Essa mina é louca Ela quer dar pro DJ E pros amigos da boca Essa mina é safada Essa mina é louca E pros amigos da rap Vem de fuzil Vem de pistola Vem de fuzil Vem de pistola Vem de fuzil Vem de pistola Eita caramba Vem de pistola Vem de fuzil Vem de pistola Ela quer os envolvidos Ela quer dar pra bandido Ela quer um 5x7 Ela quer um 5x5 Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Assim ó A nossa tropa É o 5x7 de xoxota 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 Essa mina é safada Essa mina é louca Ela quer dar pro DJ E pros amiguda Essa mina é safada